Esse momento é muito especial para mim, porque estou tendo a oportunidade de estar aqui em Firenze, em Florença, com o Antônio Infantino, que me recebeu quando eu estudei aqui em Firenze, viveu na minha casa no Brasil com sua esposa, que o papai também adora como amigo, mas que, antes de tudo, é Il Mestre, é um arquiteto consideradíssimo em Firenze, que tem o apelido de Il Mestre, cenógrafo e músico. Antônio, que piacere, Antônio! Foi uma joia ver de novo. Todo mundo vai me perdoar. Esqueci um pouco dos brasileiros, porque faz muitos anos que voltei, mas... Quantos anos faz? Faz 30 anos que morei em Ubatuba, em Jacareí, em Ubatuba, para seis anos. É uma grande ocasião para mim, para dar um alô a todos os amigos, que eu porto no meu coração ainda hoje. Eu acho que é uma oportunidade ótima da gente conhecer Firenze com os olhos de um vero italiano, conhecedor das artes, um estudioso, uma pessoa que realmente pode nos mostrar os olhos que não são de turistas. Eu estudei aqui em Florencia, até dei aula na Faculdade de Arquitetura, Arte dos Jardins, Landscape, estudo da paisagem, arquitetura da paisagem. Acho que conheço muito bem pedra, cada pedra de Florencia, e reservei essa coisa muito preziosa, que não todo mundo conhece, mas que tem uma ligação com o Brasil. O Brasil é um país da natureza, até é muito interlaçado com a cultura florentina, porque a cultura florentina e toscana é caracterizada do princípio da natureza. Todas as arquiteturas que tem aqui, Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio, Palazzo Médici Riccardo, que eram os palazos dos Médici, que eram os banqueiros mais ricos. Era a família mais poderosa, era a família Médici. Era a família mais poderosa que tinha na Europa. E a arquitetura deles, que eles mandaram construir, fazer, era caracterizada do ordine toscânico. O ordine toscânico, arquitetônico toscano, é caracterizado pelos materiais muito pobres, mas que aguentam e resistem aos tempos. Aliás, as formas são muito simples, naturais. Essa conexão com o mundo brasileiro. Quando eu estava lá em Ubatuba, que saía na serra, tinha um amigo, Bianchi, que lhe falava para, para, para o carro. O que acontece? Por que tem de parar? Ah, tem a minha balerina, balerinha. Balerinha aqui, no meio da rossa, no meio da mata. Balerinha. Quer dizer, eu passo, ano, da quando eu sou criança, que cada vez que passo pra cá, fico olhando, olhando essa balerina. Era uma árvore. Ah, ele enxergava uma balerina. Ele enxergava toda a ideia, o conceito da beleza, do luxo, da explosão das cores, das formas de uma árvore. Essa foi uma grande lição pra mim. Por isso que estou lembrando, colocando atenção, em cima a essa relação entre a natureza e a arquitetura, as formas, as formas de se vestir, a forma de construir as coisas. Mas não esquecendo nunca a natureza, do mundo, da realidade, das coisas. Por isso, trazer dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa cabeça, essa força que tem a natureza. Quer dizer, essa vivência cria esse paralelo. Mas para quem tem olhos educados, para quem aprendeu a enxergar, Antônio. É, porque a união entre essas duas coisas, entre a cabeça e a barriga, a pancha, o ventre, não? Quer dizer, os instintos, a racionalidade, a razão das coisas, está na harmonia das partes. Então, que, por exemplo, Florencia é excepcional, porque eles pegaram da toda a antiguidade, mas a antiguidade é que eles disseram a história do homem. Não é nada mais que o patrimônio antropológico, cultural, quer dizer, que apartenesse a qualquer homem. Essa busca da harmonia. Por isso eu falei do cara que olhava na árvore, a bailarinha, a dança. Porque a dança da árvore é uma dança de harmonia, de proporções, que fazem essa fascinação, esse encantamento, essa atração, de uma forma que atrai os nossos olhos. Assim, quero dizer que nós temos de saber ver. Não tem arte, se não tiver... Não tem quem sabe ver a arte que está na natureza, a arte que o homem produz, com o artifício das próprias invenções. Então, quando chega a fazer isso, é lá que sai uma civilização de um alto, alto patrão, é a essência mesma do luxo. O verdadeiro luxo, quando os nobres, os muito ricos, as pessoas que você já vira na cara de um, que é uma pessoa bonita, é porque eles têm essa proporção, que é essa harmonia. Eles não têm consciência. Então, muitas vezes, você pode ter uma grande beleza, grande... E você pode não entender, ter consciência disso, então, nós leva a outro patrão. Nessa altura, ele fica luxo. Não é preciso, depende da capacidade de cada um de nós de escolher, criar o próprio estilo. Que louco! Isso! Ah, é così! É por aí! No próximo bloco, tem mais Antônio Infantino. Vale a pena conferir! Antônio Infantino. Tchau! Tchau! Servo Drive! Servo Drive! Servo Drive! It's so easy! So easy with Servo Drive! Touch it and it opens! Come on and touch it and it opens! Nodge it and it opens! Ooh, nodge it! Hip it and it opens! Cause it's so easy! It's so easy! Servo Drive! Legenda por Sônia Ruberti